Opa nóis galerinha, eita susta a porra, cheguei agora já logo metendo dois pés na porta BBA 4 anos com data confirmada, dia 8 de novembro, local também confirmado Unidos do Peruche bem próximo a Barra Funda, galera vai ser lindo, horário 15 horas da tarde O bagulho vai ser doido, o que teremos de atrações? Duas lutas profissionais de MMA, a porrada vai cantar Teremos também Batalha 3x3 de Breaking, o bicho vai pegar B-Boy e DJ numa união sinistra, numa celebração foda Teremos também Show Musical, que vocês não perdem por esperar, mas eu não posso falar neste momento, mas é uma atração pesada E teremos a tradicional e tão esperada Batalha de Trio da Aldeia Oito trios serão confirmados e agora eu vou anunciar o primeiro, que já chegou como? Um campeão nacional, um campeão estadual e uma revelação mirim Cid, Apolo e Tavim Galera, o que vocês acharam desse trio? Comentem aí mano, o que vocês esperam desse trio, o que vocês acham da batalha E compartilha pra geral, deixa seu like e o bicho vai pegar Ingressos limitados, apenas mil ingressos disponíveis Estamos seguindo toda a regulamentação de saúde e governamental para que o evento ocorra da melhor maneira Todo mundo com máscara, todo mundo com álcool em gel e todo mundo com documento E isso é o mais importante Dependemos de você para que tudo seja um sucesso Então vamos se cuidar e vamos colar com respeito e com admiração pelo corre Porque vai ser foda! BDA 4 anos, dia 8 de novembro, às 15 horas, na escola de Samba Unidas do Peluche Próxima estação bafunda Sem erro, vem com nós! Eu quero, eu quero, eu quero, eu... Tchau, 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 tchau